Eu estou tomando esporanox e traconazol para o tratamento de uma estoplasmose pulmonar, porém, segundo o médico, estão aumentando os marcadores hepáticos que podem estar relacionados com o medicamento. O problema é que eu já tinha uma estetose hepática e não sei se seria essa a causa, né, deve ser isso, e não o remédio. Há algum exame específico para saber qual medicamento seria? É, infelizmente não. Não tem como a gente definir, né, se é o esporanox que está causando esse problema em você ou se é realmente a estetose hepática. A estoplasmose é uma doença que está aparecendo muito, né, com mais frequência, eu acho que as pessoas estão fazendo muito ecoturismo e estão frequentando mais cavernas e a gente sabe que a principal forma de contágio da estoplasmose é através do morcego, das fezes do morcego. Isso é uma doença que está aparecendo muito, não necessariamente ela é somente relacionada com baixa de imunidade. A gente antes pensava que pacientes que tinham imunodeficiências eram os únicos que conseguiam pegar a estoplasmose, hoje a gente vê que não, tá? Então tomem cuidado se vocês forem a cavernas, a lugares fechados que tenham uma proliferação grande de morcegos. Aquelas fezes vermelhas, sabe, aqueles borros vermelhos que ficam no chão, aquilo ali é fezes de morcego e pode transmitir a estoplasmose, que é uma doença arrastada, de difícil diagnóstico e um tratamento bastante longo, onde a gente acaba precisando utilizar o esporanox. Esporanox, que é o itraconazol, é um remédio que tem hepatotoxidade e pode levar sim à esteratose hepática, tá bom? Então vamos tomar cuidado, tá bom? Mas infelizmente não existe um exame específico para saber se o esporanox, se o itraconazol é o responsável pela esteratose. Não sabe que nasceu primeiro, né? O ovo à galinha, se você já tinha a esteratose ou se a esteratose ela apareceu durante o tratamento, tá bom? Abraço, obrigado!